Iiiiih! Iiiih! Ah, não. Olá, eu ia estourar teu tímpano, mas olha como é que eu sou legal. Eu... Ah! Para! Eu só estourei do Alex. Ah tá, e o Alex fica com um fone de ouvido ouvindo o que o Bruno tá falando. Aí ele deu um grito, o Alex agora gemeu de dor. Como eu preservei teu tímpano, se inscreve no canal, vai. Olha como é que eu sou maneiro. Tipo, eu preservei seu ouvido. É só você se inscrever, pra você retribuir esse favor que eu fiz pra você. E deixa o seu like no vídeo também. Hoje, nós vamos falar de coisas patéticas compradas por gente muito rica. Mas não vai ser sobre mim. Ah, tá. Que não começa com os teus comentários. Eu não sou muito rico que nem essas pessoas que estão aqui nesse vídeo. É, quanto custou teu chuveiro? Não interessa. Não chega nem perto. Não, não, a gente vai ver o cara que comprou o... Carro tunado mais caro do mundo, entendeu? Ah, tudo bem. Então, me poupa, me respeito. Corte de cabelo mais caro do mundo. Eu nem pago meu corte de cabelo, eu troco por foto no Insta. É verdade, né? Tu troca arroba! É a única arroba que eu troco, porque eu comecei com o meu cabeleireiro. Deve ter uns dois anos e meio a fazer isso atrás. E agora eu tenho vergonha de falar pra ele pra começar a pagar. Aí eu continuo fazendo. É a única arroba que eu troco na minha vida. Então, vamo começar com essas pessoas incríveis que usam o dinheiro muito bem. Começando pelo Sheik Hamad Salaklan... Não sei ler esse negócio, mano. Sheik Hamad Bin Hamdan Al-Nahiyan. Que é o nome de um árabe. Que ele tinha uma tara e a tara dele era que ele queria que o nome dele fosse visto do espaço. Por quê? Porque essa gente é criada por gente bosta. Entendeu? Dá, assim, todo respeito. Ele fala árabe, ele não vai assistir esse vídeo nunca, assim. Eu espero, espero, né, que ele não mande alguém me matar. Mas se o Hamad escutar aí, né, o cara desse vídeo, isso é falta de amor de mãe, tá? Ué, mas... Não aconteceu comigo, não tem meu nome na Lua. Mas ele tem dinheiro pra fazer, entendeu? Então, ele, tipo, ele não teve o amor de mãe e ele decidiu que o mundo soubesse quem ele é de uma maneira escrota. Então, o que que ele fez? Ele decidiu pegar um local desértico lá na região dele. Aonde que foi esse negócio aqui? Uma ilha. Aonde? Uma ilha. É uma ilha, né? Eu perdi o nome da ilha aqui. É uma ilha gigante o nome. E ele decidiu escrever o nome dele na areia. Só que não foi que nem a gente que escreve SOS de sacanagem na praia achando que vai confundir o helicóptero da PM. Cruze. Não façam isso, pelo amor de Deus, cara, não façam. Que isso, cara, quem faz isso? Ninguém faz isso, foi uma ideia imbecil que eu acabei de ter. E que se alguém repetir, vai tomar tapa na cara da sociedade, então não façam. Meu Deus, cara. Então, esse cara, ele decidiu escrever na areia, só que utilizando profissionais pra fazerem um negócio absolutamente gigantesco. O negócio tem mil metros de altura e três mil metros de comprimento. Três quilômetros, essa é a foto. Três quilômetros. Do início do H até o fim do D. Tem três quilômetros o cara escreveu Hamad, o nome dele. Sabe o que é o pior? É o nome... é tipo José. Não é nem como se ele tivesse escrito Hamad Selsaharim, que aí todo mundo saberia que é ele. Não! Ele foi lá e escreveu, Jorge. E essa foto dá pra ver do espaço. Então, dá pra ver do espaço. O negócio é tão grande, mas tão grande. Não é do espaço também, tipo... Do espelho da atmosfera. É, dá pra ver, tipo, muito longe dá pra ver. O negócio é tão grande que criou o H, pegou a água do mar e aquilo ali viraram canais de água por onde passavam barcos. E navios! Caraca. Eu não sei por que também. Tipo, o cara falava o quê? Vamos dar um rolê no ar? E levava o navio. Não sei por quê. Aí a gente vai ver agora aqui imagens, ó. Olha aí. Visto de muito longe. Isso aqui já é imagem já de satélite. Tô querendo ver uma foto do Google Earth. Olha só. Então, o problema é o seguinte. Isso foi feito em 2011. Só que em 2013 teve uma treta. A gente não conseguiu saber exatamente qual foi, mas parece que envolve inveja de familiar e briga de família. A gente sabe que o resultado foi, ele apagou. Ahn. Ele apagou. Olha só, cara. Olha essa imagem. Muito longe. E tá lá o José. Ó. Pois dizem que drone não tem utilidade. Tem muita utilidade aí. Isso é um satélite, não é um drone. É um dronão. Não é não. Ele é muito excêntrico. Ele tem o maior jipe do mundo. Normalmente, pessoas que ficam com essa tara de coisa gigante é pra compensar outras coisas. O salário não é. Não é. Então, são outras coisas que normalmente precisam ser compensadas com... Olha só o meu jipe gigante. Entendeu? Isso aí, Freud explica bem. E aqui, ó. Apagaram, olha lá. Não tem mais. Se você for agora no Google Earth e acertar a localização, aparece esse borrão aqui. Parece tatuagem mal apagada. Sabe quando apagam tatuagem e fica aquele relevo na pele? Parece muito. Então tá aí, não tem mais o Hamad. O Jorge se ferrou. Próximo milionário zoado da cabeça foi o cara que decidiu... Fazer o carro tunado mais caro do mundo. O nome dele. Príncipe Alwali Bin Talab Bin Abdul Aziz Al Saud. É pra falar saúde no final, né? Parece um espirro. Por que essa galera tem tanta grana? Por que essas famílias árabes elas têm muito a ver com o dinheiro do petróleo, né? O cara é príncipe, Bruno. Tipo, o pai dele é o rei. Sei lá, eu acho que a fortuna do país o cara pode explorar. Eu não sei direito como é que funciona isso. Então quer dizer que o pai dele é o cara mais rico do país. É tipo eu com você. Ai, que posta de comentário. Pelo amor de Deus, eu tô muito longe disso. É verdade. Por favor, um dia eu vou ser sequestrado e aí eu quero ver... Eu explicar pro sequestrador que eu não tenho o dinheiro que ele acha que eu tenho. Porque era o Bruno falando bosta no meu canal. Então, o carro é o seguinte. É uma Mercedes. Uma Mercedes até comum. Só que esse príncipe... Ele decidiu contratar 13 especialistas... É petista, hein? Ele contratou 13 especialistas... Pra encrustarem no carro dele 300 mil diamantes. Por quê? Porque ele pode. É literalmente isso. É tipo eu posso, eu quero, faz. Deve ter ficado muito brega. Deve, com certeza. Aí a Mercedes Branca, que é o modelo SL 600 de 2007, passou a valer 4,8 milhões de dólares. Que é um carro que, sério, ele deve ter pago, sei lá, 100 mil dólares, foi muito. É. Olha só pra isso. É, ficou bom. Esse carro acho que tem no Brasil, até. Ficou bem brega. Não, ficou patético. Olha só pra isso. Mas o Alex... Isso não parece diamante, velho. Parece aquelas bijuterias baratas que você compra na... Um pio de latinha. É, parece. Tá horrível. Horrível. Olha só. Cruz credo, gente. Quem acha isso bonito? Pelo amor de Deus. Olha, ele ainda tem uns pelos de bicho no banco, mano. Que cara de mau gosto, cara. Olha só, ele tem uns pênis de unicórnio pendurados no retrovisor. Que que? Parece pênis de unicórnio isso aqui? Mano! Eu não sei até que ponto você vai poder ficar no vídeo. Ué, qual o problema? Não tem nada colorido. Não, lógico que não, Bruno. Pra que cor você pode ter diamante? Imagina esse carro no sol, gente. E você falou pênis de unicórnio. O que que tem? Pênis de unicórnio deve ser da cor de arco-íris. Por que que você ainda tá falando da porcaria do pênis de unicórnio? Porque você chamou atenção! Para de falar disso! Eu queria saber o que esse carro faz no sol, gente. Quanta luz ele reflete. Deve ferir os olhos das pessoas na rua. Esse cara, ele é excêntrico também. Esse príncipe, ele tinha um Airbus. É um dos maiores aviões comerciais que existe no mundo, tá? Um Airbus, vou ler aqui. A380, que ele transformou em uma casa de luxo voadora revestida de ouro. Ele vendeu em 2013 por 500 milhões de dólares. Tá aqui, ó. Esse era o avião dele, ó. Esse é o Airbus dele. Mano, não tem como, não tem como esse cara ter um pinto de tamanho normal. É impossível! Se o cara precisa sentar num trono de ouro dentro do avião dele... Tudo bem, a gente bota esse vídeo mais 13, não tem problema, porque eu não posso não falar isso. Esse cara tem que ter micropenia. Não tem como! Não tem como! Olha só o avião do cara, velho. Olha o tamanho do avião do cara. Esse é imenso. Eu não tenho nem gente pra levar num avião comigo pra preencher essa mesa. Não tem gente na minha vida o suficiente. Nem se eu levasse todos os funcionários. Pô. Não, daí daria. Aí, daria. Aí, ó o sujeito aí. Ó o cidadão. No trono dele. Caraca, ele tem a carinha de Austin Powers, né? É um trono. Mas, enfim, esse não é o carro mais caro do mundo, tá, gente? Esse é o carro tunado mais caro do mundo. Porém, eu não sabia que existia um carro... Olha isso, eu não fazia ideia. Um... Se chama Bugatti La Voitunoa. Esse carro aqui custa mais de 18 milhões de dólares. Caraca! Como é que pode, né, cara? É. Por quê? Mano, porque ele deve vir com um portal aqui que te leva pro... Aí eu não posso falar o que eu pensei. Certamente tem GPS. GPS. É, vem... vem com um GPS da tal-tal. Eu esqueci o nome, não é tal-tal, é... 177А. Coção, na tom-tom. Tom, tom, tom. Ele vem com o GPS tom-tom. Tá. É por isso que custa 18 milhões de dólares. Próximo excêntrico. É o cara que decidiu ter a camisa mais cara do mundo. É, camisa. A Índia, não sei se você sabe disso, mas alguns povos eles têm um culto ao ouro muito grande. Na Índia isso acontece. E eu descobri aqui pela nossa pesquisa de Massachusetts, que eu não sabia. Que é por causa de uma divindade chamada Lakshmi. Que essa divindade, ela ensina que o ouro, ele traz abundância e prosperidade. Então as pessoas lá são muito tipo ouro, ouro. É claro que traz, você tem que ter prosperidade pra comprar ouro. Então é meio óbvio você falar ouro traz prosperidade. Não é! O ouro tira a prosperidade, que você paga. Mas tudo bem, quem sou eu pra discordar aqui do Lakshmi. Porém, esse especulador imobiliário e agiota indiano, eu adorei que isso veio como uma profissão aqui. Caraca. Tipo, o Clayson montou o roteiro e falou, esse especulador imobiliário e agiota é... É que ele é agiota, ué. Não, eu entendi. Mas é tipo você botar esse especulador imobiliário e assassino de aluguel, ele tem... Não é uma coisa que você bota assim, normal. Chamado Data Fuji. Data Fuji, isso não é nome de indiano, isso é nome de lugar onde tem um monte de computador, tá ligado? Servidor do Google, lá no Data Fuji. Ele passou dos limites, ele perdeu a noção completamente. Da excentricidade pelo ouro. Ele decidiu confeccionar uma camisa totalmente feita de ouro com botões em cristal Swarovski. Tá, mas... Não é tão rico que se fosse botar diamante, né? Mas o Swarovski é caro também, bem caro. Mas os botões são. Os botões são de cristal Swarovski, não são diamante. Ah, sim. Entendeu? Sabe quanto custou a camisa? 240 mil dólares. Mano, não faz o menor sentido uma camisa de ouro, deve ser péssimo de você utilizar. É óbvio que é péssimo de utilizar. Ela pesava 3 quilos. O diamante é melhor, né, Bruno? Foi piada de Minecraft. Aaaah... Por que que eu tô jogando Minecraft agora? Aí muita gente falou que ele só tinha feito isso pra atrair a atenção das mulheres. Que ele queria impressionar as mulheres. Essa é a camisa. E assim, depois de ver a foto do cara, eu não acho que ele queria impressionar mulher nenhuma. Porque eu acho que esse cara já devia ter desistido. Tipo... É o golimar! Eu não consigo imaginar esse cara se olhando no espelho e falando... Agora tô sexy. Cara, não dá. Mas ele respondeu que era muito bem casado, tá? Ele falou, não tem essa história não. Ele falou que ele já tinha dado mais de 500 quilos de ouro pra mulher dele. Meia tonelada. É muito bom que ele falou isso como se fosse, tipo, um... 500 quilos, mano! Qualquer um consegue isso. Aquele maluco que fica no centro da cidade com uma placa escrito Compre o ouro, consegue isso também, mano. Ele compra ouro baratinho. Todo mundo desesperado vai lá comprar os... Vender os anel de ouro por 10 reais. Então tá aí, ó. Olha aí ele. Infelizmente a história não é boa, tá, gente? Ele faleceu. O final é triste, ele faleceu por... Erna de disco. É, erna de disco. Não, foi por espancamento. Sério? Problema de dinheiro, é. Vários homens, eles fizeram uma... 12 homens cercaram ele em 2016 e ele faleceu. É, é complicado. Agiota, amigo. Agiota é complicado. E por último, a nossa história do homem com o corte de cabelo mais caro do mundo. Olha, a minha custa um arroba, mas esse cara aí, esse custa, véi. Olha, mas um arroba teno é barato, não. Eu sei que não, mas pra mim não custa nada. É. Agora, a Jennifer Aniston, ela já tem um corte de cabelo muito caro. Porque ela usa o estilista Chris McMillan, que é o estilista de Friends era, né? E ela paga 600 dólares a cada corte de cabelo, que é caro pra diabo, né? Ai. 600 dólares. Isso dá quantos... véi, 20 mil reais. Dá quantos reais isso? 2.500. 2.500 reais, olha isso. Um corte de cabelo. Mas esse cara, chamado Hassanal Bolkiah. Pois é, o nome dele é Hassanal... Hassanal. E a história é ruim, a história final é ruim. Ele é o sultão de Brunei. Pra você que não conhece, é um país Brunei. É, tem um país que tem um nome. Tem o Filipinas e Brunei, moleque. Mano! Mas, a gente... a gente tem que fazer um tour Filipinas e Brunei. Por favor. Ele usa um cabeleireiro, ele mora em Brunei, só que o cabeleireiro dele mora em Londres. E ele se recusa a cortar o cabelo com outro cara que não seja esse cara. O nome dele é... é... Ken Modesto. De modesto não tem nada, né? O cara corta o cabelo do sultão de Brunei. Que piada bosta que eu fiz, mas tudo bem. Ele paga a passagem de primeira classe pro maluco sair de Londres, ir até Brunei, cortar o cabelo dele, ficar hospedado em Hotel Cinco Estrelas, comer tudo do bom e do melhor e voltar pra Londres. Só que detalhe, ele faz isso a cada três semanas. Hmm... O custo pra ele fazer tudo isso sai, em média, 17 mil dólares. Ohhhh... Cada corte de cabelo do cara, 17 mil dólares. Ao todo, isso dá, em média, mais de 300 mil dólares por ano que ele gasta com o corte de cabelo. É 1 milhão e 200 mil reais com o corte de cabelo por ano. Moleque? Moleque mesmo, moleque. Ele já faz isso há pelo menos 16 anos com esse cara. Meu Deus! Então a gente vai ver agora a imagem. Eu imagino que esse cara deva ter um cabelo, assim, tipo... Da gente babar, ficar atraído por ele, né? Vamo lá. Quã? Ah... 10 reais em Bangu fica igual. Igual. Sem sacanagem, igual. Pra mim, esse cara é apaixonado no cabeleireiro. É a única explicação. Pra mim, não tem como. Não tem como ele achar que esta bosta vale 17 mil dólares. Não, desculpa. E quem sou eu pra falar, que eu tô com cabelo... Olha aqui o meu cabelo hoje, como é que eu tô gravando. O cara nem tem cabelo suficiente pra pagar essa fortuna, Bruno! Ué, mas aí... isso aí eu tenho que defender o cara. Às vezes ele pode não ter cabelo suficiente, mas ele gosta de hidratar dos cabelos dele com os produtinhos, né? Eu tenho que defender. Eu sei que você tem que defender. Eu acho que ele tem cabelo suficiente, sim. O detalhe é o ângulo que você tá olhando. Pô, gente. Olha esse corte de 1983, gente. Como é que o cara paga essa fortuna pro... Oh, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Pelo amor. Um milhão e duzentos mil dólares. Ele é apaixonado no cabeleireiro. Ai... E sabe por que que eu sei que esse cara deve ser apaixonado no cabeleireiro? Falei que a história terminava mal? Brunei, esse ano, criminalizou homossexuais. Tipo, o mundo inteiro lutando pelos direitos homossexuais. Aí, Brunei falou... Não, não. Agora, homossexual aqui é apedrejado até a morte. E esse cara foi o cara que assinou... Essa determinação. Esse cara é apaixonado pelo cabeleireiro, eu tenho certeza absoluta. Absoluta! Que tem que ser muuuito gay enrustido pra ter tanto ódio de gay assim. Felipe, a pena é essa? É, apedrejamento até a morte. Foi o que Brunei passou esse ano. Cara, eu achava que isso era coisa da Torre de Babel. Sei lá. Isso, Torre de Babel, que existiu. É, com certeza, Bruno. Excelente. Então, tá aí. O que que pode acontecer quando você tem um homem muito poderoso que é gay enrustido? Ele começa a perseguir gay. Então se inscreve no canal aí, né, deixa seu like e vai lá assistir outro vídeo agora. Eu tava processando. Eu nunca gastei, tá vendo, Bruno? Você fala dos meus lençol que eu paguei lá uma fortuna, mas... o chuveiro que eu paguei uma fortuna, mas eu não comprei um avião. Eu tô... eu não tenho... É, sou esperto. Vai lá assistir. Tchau.